O exorcismo contra Satanás completo do Papa Leão XIII Todo aquele que recita esse exorcismo, pondo em fuga o demônio, pode preservar de grandes desgraças a si mesmo, a família e a sociedade Privadamente pode ser rezado por todos os simples fiéis, homens, mulheres e jovens Pode ser rezado todos os dias, na igreja, nas casas e nas ruas, individualmente, ou melhor, duas ou três pessoas reunidas Aconselha-se a rezá-lo em casos de discórdia de família, de partidos, de cidades, dos blasfemadores, dos pecadores para a sua conversão Onde se praticou o espiritismo, para obter boa solução nos negócios, para a escolha do próprio Estado Pela conversação, pela conservação da fé na própria família ou paróquia Pela santificação de si mesmo e dos próprios entes queridos É poderoso nos casos de doença, de intempéries, para obter uma boa colheita Para a destruição dos insetos nocivos aos campos, etc Satanás é um leão furioso que ronda sempre em volta de nós para nos devorar Esse exorcismo tem o poder de o afastar Eis porque o Papa Leão XIII quis que fosse publicado e rezado Repita-se muitas vezes todos os dias, até conseguir as graças que desejamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Salmo 67 Levante-se Deus e sejam dispersos os seus inimigos E fujam de sua presença aqueles que o odeiam Desvaneçam como se desvanece o fumo Como se derrete a cera ao calor do fogo Assim pereçam os pecadores à vista de Deus Salmo 34 Julga, Senhor, os que me atacam Combate os que me combatem Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida Retrocedam e sejam cobertos de vergonha Os que maquinam males contra mim Sejam como a palheira levada pelo vento Quando o anjo dos Senhor os acoçar Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio Quando o anjo dos Senhor os perseguir Porquanto sem razão me estenderam a sua rede Sem razão cobriram-me de outrajes Venha sobre eles de improviso a ruína Apanhe-os a rede que estenderam Eles próprios caem na armadilha que me prepararam A minha alma, porém, se regozijará no Senhor E se alegrará no seu socorro Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao princípio, agora e sempre, amém Oração a São Miguel Arcanjo Gloriosíssimo príncipe da milícia celeste São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate e na luta Contra os principados e as potestades Contra os dirigentes deste mundo de trevas Contra os espíritos malignos espalhados pelos ares Vinde em socorro dos homens que Deus criou imortais E fez a imagem da sua própria natureza E resgatou por grande preço da tirania do demônio Combatei hoje com os exércitos dos anjos bons O combate do Senhor Assim como outrora lutastes contra Lúcifer Chefe do orgulho e contra os anjos apóstatas Eles não prevaleceram Nem foi mais encontrado o lugar deles no céu Mas foi expulso aquele grande dragão A antiga serpente Que se chama Diabo e Satanás Que seduziu todo o orbe E foi lançado na terra E seus anjos juntamente com ele Eis que o inimigo antiga e homicida Se ergueu com veemência Transfigurado em anjo da luz Com toda a caterva de espíritos maus Circundou e invadiu toda a terra Para que nela destruísse o nome de Deus e de seu Cristo E roubasse as almas destinadas à coroa da glória eterna E as prostrasse E as perdesse na morte eterna O dragão maldito transvasou Como o rio imundíssimo O veneno de sua iniquidade Em homens depravados de mente E corruptos de coração Incutiu-lhes o espírito da mentira Impiedade, blasfêmia E seu hálito mortífero de luxúria De todos os vícios e iniquidades As hostes astuciosíssimas Encheram de amargura a igreja Esposa imaculada do Cordeiro E inebriaram-na com o absinto Cuseram-se em obras Para realizar todos os seus ímpios desígnios Ali onde está constituída a sede do Beatíssimo Pedro E cátedra da verdade para iluminar os povos Ali colocaram o trono de abominações da sua impiedade Para que ferido pastor Dispersassem as ovelhas Vim depois, general invictíssimo E dai a vitória ao povo de Deus Contra as perversidades espirituais que enrompem A Santa Igreja vos venera como seu guarda e protetor Nos glorifica como defensor Contra potestades abomináveis da terra e dos infernos Confiou-vos o Senhor A missão de introduzir na felicidade celeste As almas resgatadas Rogai, pois, ao Deus da paz Que esmague Satanás sob nossos pés Afim de que ele não mais possa Manter cativos os homens E fazer mal à igreja Apresentai ao Altíssimo as nossas preces Afim de que sem tardar O Senhor nos faça misericórdia E vós contenhais o dragão A antiga serpente Que é o demônio e Satanás E o lanceis encadeado no abismo Para que não mais seduz as nações Desde já confiantes em vossa assistência e proteção Ou a autoridade do nosso batismo Empreendemos com fé e segurança A repelir os assaltos da astúcia diabólica Em nome de Jesus Cristo Deus e Senhor nosso Amém Agora você pega a sua cruz da Sagrada Face Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá A estirpe de Davi Venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia Como esperamos em vós Senhor, escutai minha oração E chegue até vós o meu clamor O Senhor esteja conosco Oremos Deus e Pai Nosso Senhor Jesus Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Invocamos o vosso santo nome E suplicantes pedimos com instância A vossa clemência Para que pela intercessão Da Imaculada e sempre Virgem Maria Mãe de Deus Do bem-aventurado Miguel Arcanjo De São José e Esposo Da mesma bem-aventurada Virgem Dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo E de todos os santos Vos digneis auxiliar-nos Contra Satanás E todos os outros espíritos imundos Que vagueiam pelo mundo Para fazer mal ao gênero humano E perder as almas Pelo mesmo Cristo nosso Senhor Amém E agora então vamos para o exorcismo A parte do exorcismo Nós te exorcizamos Quem quer que sejas Espírito imundo Poder satânico Horda do inimigo infernal Legião Assembleia Ou seita diabólica Em nome pelo poder de Jesus Cristo Nosso Senhor Se extirpado e expulso Da igreja de Deus Das almas criadas A imagem de Deus E resgatadas pelo sangue precioso Do Cordeiro Divino Não ouses mais Pérfida serpente E enganar o gênero humano Perseguir a igreja de Deus Atormentar e joirar como trigo Os eleitos de Deus Ordena-te o Deus Altíssimo A quem tua grande soberba Pretendes ainda te igualar O qualquer que todos os homens se salvem E cheguem ao conhecimento E cheguem ao conhecimento da verdade Ordena-te o Deus Pai Ordena-te o Deus Filho Ordena-te o Deus Espírito Santo Ordena-te a majestade de Cristo Verbo eterno de Deus Feito carne E para salvar nossa humanidade Perdida por teu ódio Se humilhou a si mesmo Fazendo-se obediente até a morte Edificou sua igreja Sob a rocha firme E decretou que as portas do inferno Nunca prevalecerão contra ela Porque ele permanecerá com ela Todos os dias Até a consumação dos séculos Ordena-te a virtude oculta da cruz E o poder de todos os mistérios Da fé cristã Ordena-te a gloriosa Virgem Maria Mãe de Deus Que em sua humildade esmagou Desde o primeiro instante Da sua conceição imaculada Tua cabeça cheia de soberba E a fé Ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo E dos outros apóstolos Ordena-te o sangue dos mártires E a piedosa intercessão De todos os santos e santas Assim, pois, dragão maldito E toda a legião diabólica Nós te conjuramos Pelo Deus verdadeiro Pelo Deus vivo Pelo Deus santo Pelo Deus que amou o mundo A ponto de entregar Seu filho unigênito A fim de que quantos Creiam nele Não pereçam Mas tenham a vida eterna Cessa de enganar As criaturas humanas E de lhes oferecer O veneno Da perdição eterna Cessa de fazer mal A igreja E de armar laços A sua liberdade Vai-te embora Satanás Inventor e mestre Da mentira Inimigo da salvação Dos homens Dá lugar a Cristo Em quem nada Encontrastes De tuas obras Dá lugar a igreja Una Santa Católica E apostólica Que o próprio Cristo Adquiriu com o seu sangue Abaixa-te Sob a mão poderosa De Deus Treme e foge A invocação que fazemos Do santo e terrível Nome de Jesus A quem os infernos temem A quem estão sujeitas Às virtudes dos céus E às potestades E às dominações A quem os querubins E serafins Louvam num concerto Sem fim Dizendo Santo, santo, santo É o Senhor Deus dos exércitos Senhor, escutai Minha oração E chegue até vós O meu clamor Oremos Deus do céu Deus da terra Deus dos anjos Deus dos arcanjos Deus dos patriarcas Deus dos profetas Deus dos apóstolos Deus dos mártires Deus dos confessores Deus das virgens Deus que tendes o poder De dar a vida após a morte O repouso após o trabalho Porque não há outro Deus Além de vós E não pode haver outros Senão vós O criador de todas as coisas Visíveis e invisíveis Cujo reino não terá fim Suplicamos humildemente A vossa gloriosa majestade E vos digneis E vos digneis libertar-nos Com vosso poder E guardar-nos em columes De todo o domínio Salmo e salmo de Deus E no céu O amor de Deus do céu E a vida após a morte Amém O coração eus O coração eus Eus E o coração eus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.